Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e neste vídeo quero mostrar uma novidade para vocês, para quem curte aí programas de fidelidade de compras online como o DOTS, descobri uma outra ferramenta aqui e já estou tratando aqui de avisar os inscritos aí que gostam de que faz compras online, que gostam de comprar online então vamos novamente dar uma saídinha aqui, deixar de falar um pouquinho de games depois a gente volta à programação normal trata-se do Melios, que é um programa de fidelidade bem parecido com o DOTS com algumas diferenças aí que a gente vai explicar agora no vídeo então esse daqui é o site do sistema, do programa de fidelidade, Melios como é que funciona? o Melios tem parceria com várias lojas online aí, que são essas uma aqui tem o Norton, 1, 2, 3 milhas, o Submarino, que é uma grande loja aí de eletrônicos americanas, também mesmo o ramo do Submarino Casas Bahia, AliExpress, a Daft, que tem a Amazon Netshoes, tem várias outras aqui, que para quem faz compras dessas lojas, é uma grande vantagem como é que funciona? vocês entram aqui no site do Melios aí vocês vão fazer um pequeno cadastrinho, depois que vocês fizerem o cadastro e instalar a extensão no Google Chrome, que é essa extensão aqui vocês vão receber um porcentagem do valor de compra de vocês, aí depende da loja, por exemplo aqui americanas devolvem 1,5%, vamos supor que você compra lá, tipo mil reais por exemplo, compra um produto de mil reais você ganha de volta 150 reais, tá, olha só que interessante o DOTS ele faz o mesmo processo, só que o DOTS ele devolve em prêmios agora esse daqui não, esse aqui ele devolve em dinheiro esse 1,5 ele vai para a sua conta da Melios, tá aí quando você acumular 20 reais lá na Melios, você pode transferir para uma conta bancária o dinheiro tá, olha só que interessante, que a Netshoes ela devolve 8,5%, então se você comprar lá, faz uma compra lá de de mil reais por exemplo, 8% dá 8% dá 80 reais de volta veja, aqui eu falei 150, não, na verdade é 15 senão fica muito fácil, né 15 reais de volta se você fizer uma compra de mil reais tá, eu acabei meio equivocando aqui é, então você pode instalar a extensão se você quiser agora se você não usa o Google Chrome tem outra forma aí de você fazer você vem aqui no site, digita lá melios.com.br na barra de endereço do seu navegador aí você entra em qual loja que você quer comprar por exemplo, vamos supor que eu queira comprar aqui no no Submarino, por exemplo aí a partir do momento que você clicou aqui ele vai aparecer aqui, ativar e ir para a loja então você vai clicar aqui ele vai redirecionar você aí para a loja do Submarino você viu ali que apresentou ali a porcentagem que você ganha de volta caso você compre aqui então deixa eu fechar esse aqui do concorrente que agora estou explicando da melios aí você vem aqui e faz uma busca no que você quer comprar supondo que você queira comprar um notebook você vem aqui e digita o notebook, por exemplo a partir disso você já está você está com seu perfil ativado aí a partir do momento que você fizer uma compra aqui o site da melios vai detectar que você fez uma compra aí depois a loja do Submarino vai confirmar a sua compra com o seu perfil aí você vai ficar com os ganhos lá depois de alguns meses você demora um pouquinho o processo agora para você que tem extensão mais fácil a extensão ela fica aqui é esse Mzinho aqui aí ele já aparece o dinheiro de volta está ativo para esta loja aí de vez em quando ele parece o M só que ele está vermelho daí nesse caso não está ativo aí nesse caso você vem aqui clica e clica em ativar agora que ele já ativa para você então vou deixar aí mais informações sobre este site no link eu escrevi um texto bem detalhado aí sobre ele tá aí vocês podem tirar mais mais dúvidas por lá é então eu acho que é isso tá qualquer dúvida dê uma olhada aí no post que a gente escreveu vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo falou